TESTANDO OS AGUDOS TESTANDO OS AGUDOS Uma citadinha que cê vai se apaixonar E então repara Quando eu dançava, joga bem na tua cara Tu vai entender porque que é pra ter mó barra Uma citadinha que cê vai se apaixonar Tá faltando o beat, futeu Vem, vem, vem dar pro bandido de 18 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 Ela me foi de cavalão Bota por cima e me dá pro citadinha Ela me faz de cavalão Bota por cima e me dá pro citadinha Toca, toca, volta Soca, volta Solta o beat E te mata E para seu maluco, desse jeito vai quebrar a estrutura do clube Tô passando a cabecinha só pra te deixar molhada Tô passando a cabecinha só pra te deixar molhada E depois tu vai tomar Sessão de pirocada E depois tu vai tomar Sessão de pirocada Toda madruga Sessão de pirocada Toda madruga, salva na vó que compete de trinta Adaptado Na minha cintura Do estilo de vida Reclama na regra Me ensina Diz que me ama E se não atendo por causa do tramo Hoje o duíce é saudade da cama Faço tanto, tanto de você Toda esparraguinha Ela senta e quita Ela senta, ela senta e quita Eu vou te mostrar como é que faz Ok Brota na base do look, não sei que vai Oh my god Pedindo o perfeito que tu cai Vai mexer sua bunda aqui pro pai Vai mexer sua bunda aqui pro pai Olha sua look e musica E vai Ok Vou fazer o que tu aves não faz Vai rebolar Em cima do seu as As Rebolar em cima do seu as Abusa, abusa Faz o que quiser As mina aqui do baile Gosta de fuder Pega o que elas querem Pau, 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 pau Ela quer Pau, 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 pau Dá pal pra elas Pau, 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 Pega a maquete, vai na pose, vale o praxe Que eu tô gabarro, vou te pegar a maquete Ao som do atabaque, ela vem por cima do peru Pode esplanar, pode esplanar com as piranha DJJ de Bangu tá aí, vai começar o espancamento E DJJ, seu puro, DJJ Puxa a tropa, Jota Então repara, quando eu dançava, joga bem na tua cara Tu vai entender porque que a preta é mó parada Uma sentadinha você vai se apaixonar Então repara, quando eu dançava, joga bem na tua cara Tu vai entender porque que a preta é mó parada Uma sentadinha você vai se apaixonar Então repara, quando eu dançava, joga bem na tua cara Tu vai entender porque que é pra demóparar Uma só tadinha, cê vai se apaixonar Tá faltar o beat, futeu Vem, vem, vem dar pro bandido de 18 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 Ela me faz de cavalão Bota a base, esperinha Bota pro civir, me dá um setado Ela me faz de cavalão Bota pro civir, me dá um setado Toca a voltada Soca a voltada Toca a voltada Vai para seu maluco, desse jeito vai quitar a estrutura do clube Vou passando a cabecinha só pra te deixar molhar Vou passando a cabecinha só pra te deixar molhar E depois tu vai tomar sessão de pirocada E depois tu vai tomar sessão de pirocada Passando a cabecinha só pra te deixar molhar Vou passando a cabecinha só pra te deixar molhar E depois tu vai tomar sessão de pirocada E depois tu vai tomar sessão de pirocada Toda madruga, senta na pica, senta na pica Toda madruga, sarra na goque com pete de 30 Adaptado na minha cintura Do estilo de vida reclamando a rega me siga Diz que me ama, diz que não atendo por causa do drama Hoje o do isso é a saudade da cama Toda madruga, senta na pica, senta na pica toda madruga Sarra na goque com pete de 30 Adaptado na minha cintura do estilo de vida reclamando a rega me siga Diz que me ama, diz que não atendo por causa do drama Hoje o do isso é a saudade da cama Gosto tanto, tanto de você, mas não vou mudar Porque eu já mudei de vida, eu lembro das antigas Quando tu me jogou no lixiquém, reciclou foi todas as amigas Agora todas elas sentam e quica Elas sentam e quica, elas sentam e quica Balançando todas as barraquinhas Elas sentam e quica, elas sentam e quica Agora todas elas sentam e quica Elas sentam e quica, elas sentam e quica Balançando todas as barraquinhas Elas sentam e quica, elas sentam e quica Eu vou te mostrar como é que faz Ok! Brota na base do look, music vai Oh my god! Pedindo o perfeito que tu cai Vai mexer sua bunda aqui pro pai Vai mexer sua bunda aqui pro pai Olha só look, music vai Ok! Vou fazer o que tu aves não faz Oh my god! Rebola em cima do seu as As Rebola em cima do seu as Abusa, abusa, faz o que quiser As mina aqui do baile gosta de fuder Pega o que elas querem Ela quer pau, 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 dá a pau pra ela Pau, 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 Ao som do atabaque, ela vem por cima do peru Pode esplanar, pode esplanar com as piranha DJJ de Bangu tá aí, vai começar o espancamento E DJJ, seu puro, DJJ Puxa a tropa, Jota E DJJ